Oi, sejam bem-vindos a mais uma ASMR e hoje eu vou trazer alguns sonhos relaxantes pra vocês. Eu tenho um ambiente bem tranquilo, com bastante som de maçarinha, barulho do mar. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas a onda, as ondas estão batendo. No final eu vou fazer uma leitura da bíblia, que vocês estão me pedindo muito pra eu gravar. Então, atendendo a pedidos no final, eu vou ler com vocês um dos álbuns que eu mais gosto. Então, aguardem. E pra gente conversar, eu peguei duas coisinhas da praia. Aqui tem um sonho bem gostoso. Eu acho esse sonho bem relaxante. Isso aqui é casco de vinal, né? Aquela coisinha que tem na praia, é de espinhos. T预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预gat预 Eu estou aqui, para de fazer carinho, 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 carinho nos seus ombros E este momento, eu sei, você quer sair, você quer sair, eu fico aqui Agora eu vou usar uma outra coisa que eu gosto muito do som, que é o som de sopão. Agora eu vou usar uma outra coisa que eu gosto muito do som. É muito anti-estresse, gente. Fica com um parecinho de sopão na mão. Agora eu vou tirar uma bolinha dessa aqui, ó. Pra te passar um gário. Olha. 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 Olha só como é gostoso, gente. Tem seu pão escapando aqui. Olha. 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 Relax, relax, relax agora tem um outro som que eu gosto muito que é som de colas som de batom essa é uma das minhas cores preferidas marrom, eu amo, eu amo e eu vou deixar o meu coração e eu vou deixar o meu coração Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, tê, tê. Tô, tê, 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 tê. Bom, agora eu vou mudar a câmera de posição pra ler um pouco pra vocês. Vamos ler o Salmo 27 É um dos salmos que eu mais gosto de ler Vamos lá, Salmo 27 Olha só A peninha do meu passarinho E o quarto aqui, comigo de lembrança Vamos lá O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte e refúgio De quem terei medo? Quando os homens maus avançaram contra mim Para destruir-me Eles, meus inimigos e meus adversários É que tropeçarão e cairão Ainda que o exército se acabe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor E eu que procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu templo Bom, pessoal Eu vou ler até aqui E vou deixar vocês Agora Mas logo logo eu volto Que eu mais resenhei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau